Diana é uma cantora que fez enorme sucesso nas décadas de 60 e 70. Ela foi uma estrela na época. A música Por Que Brigamos estourou em todo o Brasil no início da década de 70. Infelizmente, na década de 90, começaria sua triste história. E este o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, não esqueça. Você lembra da cantora Diana? Você conhece a cantora Diana? Você prefere as cantoras românticas das antigas ou as cantoras românticas de hoje? Deixe aí nos comentários. Eu quero muito saber. Vamos para o vídeo. Ana Maria Siqueira Lório nasceu no Rio de Janeiro, no dia 2 de junho de 1956. Conhecida pelo nome artístico de Diana, é uma cantora e compositora brasileira de extremo talento. Começou a carreira durante a fase final da Jovem Guarda, em 1969. Gravou então quatro compactos simples até 72, quando obteve seu primeiro grande sucesso comercial com o lançamento do compacto de Ainda Queima a Esperança, que ficou em sétimo lugar entre as 50 mais daquele ano. A partir dali foi emplacando mais sucessos. Uma vez mais, Fatalidade, Um Mundo Só Pra Nós, Estou Completamente Apaixonada, Hoje Sonhei Com Você, Ainda Queima a Esperança, Por Que Brigamos? Esta música, Por Que Brigamos, foi o maior sucesso de sua carreira. Para vocês terem uma ideia da fama da cantora Diana, a música Mentir Para Você ficou em primeiro lugar na Rádio Globo por mais de 40 semanas, em 1969, quando gravou seu primeiro disco. Ganhou de seu público e da mídia os apelidos de A Voz Que Emociona e A Cantora Apaixonada do Brasil, devido ao conteúdo apaixonado e melancólico de suas canções. Depois da grande popularidade vivenciada na década de 70, a carreira musical da cantora entrou em declínio. Nas décadas seguintes, começaria sua triste história, O Esquecimento. Em 1970, gravou um compacto simples pelo selo Epic, com duas canções intituladas Não Chore Baby e Eu Gosto Dele. Diana passou então a ser produzida por Raul Seixas. Em 74, ela trocou de gravadora. Na Polidor, gravou três discos entre 74 e 76. Desta fase, resultam sucessos Foi Tudo Culpa do Amor, Lero Lero, Sem Barulho e Uma Nova Vida, sendo esta última uma composição de Odair José, que ele fez para Rosemary. Curiosamente, na voz de Rosemary, a canção não teve êxito. Porém, em 75, gravada por Diana, foi um sucesso estrondoso em todo o Brasil. Na década de 80, a cantora gravou alguns compactos e um LP, além de participar de um tributo ao cantor Revaldo Braga, no disco E Eu Ainda Amo Vocês, onde cantou em dueto com a Revalda Canção Só Quero. Embora sua carreira artística tenha entrado em declínio durante essa década, Diana prosseguiu com shows, especialmente por cidades pequenas e médias do Brasil. Na década de 90, sua carreira entrou em declínio. Diana, que um dia foi tão famosa, comparada à cantora Anitta nos dias de hoje. Agora começaria a ser esquecida pela grande mídia e pelos jovens. No entanto, ainda queimava a esperança. Diana batalhou para ficar na grande mídia. Mas o sertanejo dominava a televisão. Cantoras como Diana e outras da Jovem Guarda, na década de 90, vivenciaram uma triste história, o esquecimento da grande mídia. Em 95, a cantora chegou a gravar um CD com músicas inéditas. Mas, como a carreira de Diana já não era mais a mesma, o CD foi pouco comercializado. Diana foi casada com o cantor e compositor Odair José, o qual conheceu no final da década de 60, quando os dois ainda iniciavam a carreira artística. O casamento oficial foi em 73, mas durou pouco e se encerrou de maneira conturbada, ocupando as páginas dos jornais entre 74 e 75 devido a violentas brigas. Em 1976, nasceu a filha do casal, Clarice. A união de Odair e Diana terminou definitivamente em 1981. Entrevistado por um blog, Odair José declarou que, segundo o advogado Paulo Lins e Silva, eles foram o quarto casal a obter o divórcio no Brasil. Ao contrário de Diana, Odair José continuou aparecendo na mídia, claro, com menos frequência, mas ainda continua encantando gerações. Após os anos 2000, Diana foi sendo esquecida, apagada da memória de nossa cultura musical, atropelada por artistas, cantoras que não sabem cantar, mas estão sempre na grande mídia e fazendo sucesso com jovens. Após os anos 2000, Diana apareceu muito pouco na TV. Diana, que um dia foi uma estrela conhecida em todo o Brasil, merecia um reconhecimento melhor hoje. Atualmente, muitos jovens hoje não sabem que um dia Diana foi uma estrela, que essa cantora encantou gerações com seu talento e sua linda voz. Diana hoje não é lembrada pela grande mídia, pela televisão. No entanto, é lembrada por aqueles que vivenciaram aqueles anos maravilhosos que não voltam mais. Uma triste história, uma cantora do nível de Diana, merecia sim um reconhecimento da grande mídia. Este foi o vídeo de hoje, deixe aí nos comentários. Não esqueça, você prefere as cantoras românticas das antigas ou as cantoras românticas de hoje? Deixe aí nos comentários. Até o próximo, estou indo embora, mas eu voltarei. Sim, és todo bem que eu tenho A meu amado Magoei quando parti Eu lhe peço que esqueça Com quem viver Não posso Amado Porque brigamos Obrigado.